Olá galera, tudo bem? Para você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixa um like aí, vamos que vamos, beleza galera? Antes de tudo eu vou deixar meu WhatsApp na descrição do vídeo para tirar qualquer dúvidas aí, pode me chamar que eu vou responder todo mundo, beleza? E aqueles que se inscrever no canal tem convite da DigiDanoBake que são cartões de crédito sem anuidade, beleza? Então é só se inscrever e me chamar no WhatsApp aí que eu vou mandar os convites, beleza? E não deixe de acompanhar os vídeos, viu galera? Toda semana tem vídeo, então vamos lá. O que vocês vão fazer? Hoje eu estou com um vídeo aqui de explicar a vocês como que coloca seu número de chamada em privado, como que funciona. Você vai fazer uma ligação para determinada pessoa e não quer que seu número seja mostrado, beleza? Então estou com o Moto G4 Plus, creio que todos os celulares da Motorola aí de 2010 para cá sejam dessa maneira, beleza? Não tenho certeza não, mas no meu caso é o Moto G4 Plus. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, nesse telefoninho da chamada aqui galera, ó, beleza? Clicou lá no telefone como se vocês fossem fazer alguma chamada. Aí você, depois de lá, vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui em cima. Três pontinhos vão em configurações. De configurações vocês vão em contas de chamada. De contas de chamada vocês vão clicar aqui no vivo, né? No meu caso é vivo, o seu pode ser oitinho, claro. Se tiver dois chips você clica no que você quiser, beleza? Depois disso vocês vão em configurações adicionais. Configurações adicionais, espera um pouco. Vai configurar aqui. Configurou, vocês vão clicar aqui, ó. ID da chamada, beleza? ID da chamada aí é só escolher e clicar aqui, ó. Ocultar número, beleza? Então, cliquei aqui em ocultar número. Meu número não vai aparecer para a pessoa que eu for ligar agora, beleza? Então, o vídeo é esse aí. Espero que tenham gostado. Deixa um like no vídeo e fui! Tchau, 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 tchau.